Bem-vindos então novamente ao vídeo sobre C-Sharp, ADO.NET e neste caso o SQL Server. E para dar o exemplo então, neste caso no vídeo anterior nós fomos buscar dados que adicionámos através do SQL Server Management Studio à nossa tabela sócios. Vamos agora introduzir um sócio, mas desta feita utilizando o C-Sharp. Ora, para isso nós tivemos o cuidado de colocar aqui o Connection String e o Command String, porque agora não vamos utilizar um SQL Data Adapter, mas sim vamos fazer uma ligação. Então eu vou apagar aqui todo este código e vou colocar aqui uma ligação, SQL Connection Ligação é igual a New SQL Connection. E aqui na ligação vou passar o Connection String. Muito bem, vamos em seguida colocar ligação.open e ligação.close. Poderíamos utilizar o Using, mas não vem para o caso agora. Vamos colocar aqui o nosso comando e reparem, SQL Command é igual a New SQL Command. E agora como parâmetros nós passamos o Command String e depois a ligação. Nada disto é novo, uma vez que já verificámos este tipo de implementações através dos exercícios de SQL Server CE. Ora, o que vai acontecer agora em seguida é comando.executeNonQuery. E reparem que há aqui um conjunto de outras funções associadas a este comando, porque ele é um comando específico do SQL Server. E sendo um comando do SQL Server, ou relacionado com o SQL Server, contém um conjunto de funcionalidades mais tensas, mas cá está o nosso ExecuteNonQuery. E depois vamos colocar aqui uma MessageBox, onde show dados gravados com sucesso. Vamos então aqui colocar o nosso Command String, como sendo do tipo Insert, Into... E neste caso vamos aqui colocar Socios, Values, ok? E vamos agora tentar aqui uma situação que é a seguinte. Vamos colocar um 1, ok? Depois vamos colocar aqui NovoSócio, ok? E agora vamos tentar colocar aqui a data como String, ok? 2012, 01, 01, ok? E depois vamos colocar novamente em String, 2012, mês 12, dia 31. E vamos ver se isto funciona. O mais provável é dar um erro, certo? Vamos então executar. Executar. E... Põeim! Cá está um erro. A conversão de um tipo de dados, Varchar, em um tipo de dados, DateTime, resultou num valor fora do intervalo, ok? A instrução foi finalizada. Isto é, não foi possível fazer a implementação do código como queríamos. Mas agora reparem que eu posso utilizar aqui o GetDate, ok? Vamos experimentar aqui o GetDate. Vamos executar. Executar. E cá está. Dados gravados com sucesso. E isto foi para apenas mostrar o seguinte. Nós com o SQL Server CE utilizávamos aqui String e depois ele automaticamente inseria as datas e as horas dentro da base de dados. No caso do SQL Server 2008 Express, não é assim tão simples quanto isso. Ou melhor, é muito mais diversificada a forma como nós podemos introduzir datas, porque este tipo de funções estão disponíveis no SQL interpretado pelo SQL Server 2008, ok? Vamos ver então agora o que aconteceu na nossa base de dados. Vamos conectar aqui. Vamos aqui a Banco de Dados. Clube, Tabelas, e se nós quisermos ver os valores da tabela, nós podemos simplesmente selecioná-la, clicar com o botão direito do rato, e depois pedir para selecionar as mil linhas superiores, ou então editar as mil linhas superiores, etc. Vamos colocar aqui Selecionar mil linhas superiores. Ora, nós só temos duas. Não há problema nenhum. Selecionar mil linhas superiores. E cá está então o novo registro, id sócio, o nome, a data de nascimento e a atualização, como sendo exatamente a mesma data, porque elas foram atribuídas através do getData. Para finalizar aqui o nosso projeto, vamos executar um outro comando. Neste caso será para eliminar um sócio. Poderíamos fazer também um update, mas vamos fazer delete. From, sócios, where, id sócio, igual a zero. O id sócio, como vimos, igual a zero, é o primeiro que nós adicionámos através do Management Studio. Vamos aqui executar. Dados regravados com sucesso não, é dados eliminados com sucesso. Vamos executar. Executar. Dados eliminados com sucesso. Vamos regressar aqui. Reparem, nada disto foi refrescado. Mas se eu voltar a clicar em executar, esta instrução será executada. E automaticamente o sócio, cujo id era igual a zero, foi eliminado da tabela sócios. E portanto temos assim caminho aberto para estudar mais alguns detalhes sobre a ligação do C Sharp ao SQL Server. Uma vez que o SQL Server 2008, o Express Edition, neste caso, é genericamente o sistema de gestão de bases de dados mais considerado pela Microsoft, por excelência, para a criação de aplicações, sejam elas aplicações para desktop ou aplicações para a web. Obrigado. Obrigado.